O que eu mais gosto dele é por ele ser o homem que ele é dentro de casa, por ele cuidar de mim, da nossa família, entendeu? E é isso que importa pra gente. O que eu mais gosto dele é por ele ser o homem que ele é dentro de casa, por ele cuidar de mim, da nossa família, entendeu? E é isso que importa pra gente. Abertura